É um questionamento velho Esse seria o céu Ou seria o meu maior inferno É um questionamento velho Ei, pode me ouvir O som das minhas palavras se mudaram Enquanto o mundo era morrer Ei, queria ser em ti O tempo daquele pouco Que restou antes de morrer Me perdi quando te perdi Mesmo tentando encontrar Me prendi Me libertando No inferno particular E aos poucos Fui me mudando Tentando não me afogar Da janela Vejo riso Que já não mais está lá Me perdi E quando te perdi Mesmo tentando encontrar Me prendi Me libertando No inferno particular E aos poucos Fui me mudando Tentando não me afogar No maquia No maquia Dentro do meu olhar A mara é cheia Chega e faz tudo Transbor O que te faz ficar aqui Com os meus dedos E sente O fim que me disse Não, não vai rolar E ele é condenado A um lugar Que eles chamam de inferno Paz E go Não, 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 não vai parar São todos os cantos em meus cantos e pergunto Não, 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 não vai se entregar Continuo tentando até acertar E de falha em falha aprenda melhor Vai se entregar E não, 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 não vai estar